Olá amigos, se acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um TV Câmara Recebe, recebendo, claro, sempre convidados especiais. Hoje, dia 28 de julho, celebramos o Dia do Agricultor. E temos o representante, uma pessoa que realmente trabalha em prol dos agricultores aqui de toda a nossa cidade, da região. Estou falando do nosso querido Márcio Vassolera, presidente do Sindicato Rural de Tupã, para falar sobre a data, o dia 28 de julho, o Dia do Agricultor, e também as ações do Sindicato Rural em meio a essa pandemia. Até porque todas as entidades estão envolvidas, trabalhando, cada um no seu segmento. E, claro, vocês defendem sempre os agricultores da nossa cidade e também da região. E até porque, Márcio, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas o segmento agronegócio, agropecuária, agricultura, eu acredito que realmente teve um papel, está tendo um papel muito importante na economia nacional. Então, é até interessante colocarmos, atualizarmos esses dados, passar um panorama do que está acontecendo nesses segmentos. Mas, primeiramente, seja bem-vindo à TV Câmara, nosso TV Câmara Recebe. Bom dia, Glaucio. Uma satisfação estarmos aqui novamente, nesse bate-papo. E parabenizando aí todos os agricultores, hoje pelo seu dia. O agricultor, o homem que trabalha de domingo a domingo, e o homem que luta e que produz e traz alimentação na mesa da população. O agricultor é tão importante porque nós passamos agora, estamos passando por essa fase difícil da pandemia, do coronavírus, e o agricultor não pode parar. O agricultor tem que semear, o agricultor tem que colher, com todos os seus cuidados, com todas as restrições que têm que ser feitas, respeitando todas as normas, mas o agricultor não parou. O agricultor vem produzindo, e graças a tudo isso, nós estamos aí com superávit na balança comercial, em torno de 24%. Então, isso tudo foi o agronegócio que vem causando. E você já imagina se, com todas essas dificuldades que nós estamos passando, se nós tivéssemos também dificuldade na alimentação, onde a população iria no supermercado buscar e não tinha, porque o produtor rural também, ele ficou fechado na epidemia, sem poder produzir, seria um problema muito mais agraúnte, muito mais difícil. Então, eu só tenho que parabenizar, em nome de toda a diretoria do Sindicato Rural, a todos os agricultores, pelo seu dia hoje, dia 28 de julho. Ô Márcio, você disse muito bem. Eu acredito que, assim que nós nos deparamos com essa pandemia, havia-se rumores de que faltariam alguns produtos em supermercados. Muitas pessoas, nos primeiros dias de pandemia, em meados de março, foram nos supermercados com medo de faltar ou aumentar muito o preço. Mas nós sentimos, assim, até uma tranquilidade nesse sentido, porque a gente sabe que as pessoas ficando mais em casa consomem mais. Então, eu acho que teve até um aquecimento. A gente vê pelo supermercado, sempre com bastante gente. E acredito que é uma cadeia, como você disse. Os agricultores produzem, têm esse escoamento da produção para os grandes centros e isso repassado à população. Então, quer dizer, houve um trabalho contínuo. E a gente sabe que o agronegócio no Brasil sempre foi um dos pilares da nossa economia. E a gente tem lido bastante sobre isso, um aumento na produção. Por exemplo, aqui em Tupã nós tivemos uma notícia muito positiva no que diz respeito à exportação de amendoim, sendo hoje o maior exportador de amendoim do Brasil. Tupã superando muitas cidades que até então detinham o título de capital do amendoim. Então, Tupã realmente mostrou a diferença. Isso é importante para a sociedade. Isso é repassado para a cidade de Tupã de uma certa forma. Então, é uma cadeia que realmente tem se mantido e agora houve um crescimento muito maior, inclusive, em meio a essa crise, em meio a essa pandemia. É perfeito. Como você disse, Cláudio, nós temos o carro-chefe nosso na agricultura aqui, hoje é o amendoim. Grandes produtores que produzem em grandes áreas com uma produtividade bastante alta. Mas isso porque buscaram tecnologia, isso demorou um tempo e hoje eles se aperfeiçoaram e temos aí essa grande produção de amendoim. Existem produtores com empresas que estão fazendo um trabalho magnífico de exportação hoje do produto e isso para nós é satisfatório porque esses produtores vêm lutando, lutando e eu falo como eu disse, lutando porque o produtor rural, ele conta com a chuva, ele conta com o sol. Às vezes tem uma estiagem aí prolongada e nós estamos precisando de chuva e a chuva não vem e nós acompanhando as previsões. Então, é uma luta e aquela expectativa que o produtor tem dessa insegurança. É uma das coisas que nós, lá no sindicato rural, na própria Federação da Agricultura, vem lutando juntamente ao governo do Estado e ao governo federal, que aumentasse o subsídio do seguro agrícola. O produtor precisa do seguro rural, o produtor tem que ter uma estabilidade, ele tem que plantar e ele tem seus compromissos, ele tem custo alto. E ele precisa de um seguro com estabilidade para ele, se porventura acontecer algum sinistro, ele ter essa cobertura para ele poder dar prosseguimento na sua atividade. E a partir do ano passado, o governo federal vem aumentando esses subsídios, vem melhorando, não está ainda no teto que precisa, mas já melhorou bastante. E você vê, você disse que esses produtores de amendoim, que estão sendo bem sucedidos, parabéns a eles. Hoje, nós temos aí outros segmentos dentro da agricultura, que vem também alavancando a nossa região. Nós, já por três a quatro anos consecutivos, vem aumentando também o plantio de soja. Esse plantio é um plantio que não existia aqui na nossa região. Hoje tem vários produtores, os próprios produtores, às vezes de amendoim, que às vezes dividiram alguma pequena área e começaram a plantar soja. O plantio de mandioca está um plantio bastante extenso, tem vários produtores com grandes plantios de mandioca. E, por um outro lado, o agricultor familiar, aquele agricultor que vive da hortifruti, aquele agricultor que vive da fruticultura. Nós temos aí uma comercialização e uma grande produção desses produtos aqui na nossa região. Márcio, é importante você citar, inclusive, essas outras culturas que temos aqui na região. E eu queria que você falasse um pouquinho, nós falamos aí, você citou sobre o subsídio do governo. A população está acompanhando aí o tal do auxílio emergencial, que está ajudando muitas famílias, muitos desempregados, autônomos. O governo também entregou aí, para auxiliar os empresários, aquele auxílio também, onde os funcionários podem recorrer ao governo para poder auxiliar no pagamento da folha de pagamento. E no que tange aos agricultores, você falou desse subsídio, no caso, os seguros também, enfim. Mas você acha que ainda precisaria de mais um incentivo, no sentido de auxiliar os produtores? Porque temos aí os bem-sucedidos, mas também temos aqueles que estão sofrendo. De repente, ele tem uma determinada cultura e que não teve uma expansão, não teve um crescimento tão significativo. Você falou muito bem a questão das questões climáticas, quando tem uma estiagem muito longa, a nossa região, já faz um tempo que não chove, a gente sabe que isso também não é tão bom para os agricultores, que dependem dessa chuva. Tem que ter o meio termo, a chuva no momento certo, para poder ter o escoamento dessa produção. E no sentido dos incentivos, dos auxílios, do auxílio, no caso, para os produtores, por parte do governo, no meio dessa pandemia. Os produtores têm buscado algum auxílio maior ou um outro tipo de auxílio para poder ajudar nesse momento? É, Galassu, o que funciona nesse setor? Todo ano, a partir do dia 1º de julho, tem a mudança do plano safra. O plano safra é um plano que o governo traz exclusivamente para a agricultura, com taxas de juros que são fixas para o produtor rural. E o que precisa, na minha opinião? Aumentar esses subsídios, aumentar esses recursos. E essas linhas de crédito, para o produtor, elas têm que ser mais alongadas. Hoje, o produtor vai no banco, principalmente no Banco do Brasil, você tem uma linha de crédito, mas de curto prazo. O curto prazo que eu digo, é linha de crédito aí de dois anos, três anos. E o produtor, para o produtor, ele aperta muito. É logicamente que o produtor teria que ter uma linha de crédito muito mais longa, para ele poder fazer investimento, para ele poder estar cada vez mais se aperfeiçoando. Hoje, nós temos aí linhas de crédito um pouco mais longa, na aquisição de máquinas agrícolas. Isso também é vinculado juntamente às indústrias. Então, mas no investimento, os produtores têm dificuldade. Tem, assim, um pouco mais de facilidade em custeio, mas o custeio é muito rápido. O custeio é só naquele momento para custear aquela cultura. E caso o produtor tenha um momento desfavorável e ele não consiga atingir aquele objetivo, ele tem que ter esse recurso para ele poder depois sanar as suas contas junto ao banco. Então, a ajuda do governo para o produtor rural são essas linhas de crédito, né? Que vem se trabalhando. A confederação da agricultura, juntamente às federações, este ano fez um levantamento, juntamente com os sindicatos rurais, da dificuldade e da não dificuldade de cada produtor para reivindicar. E uma das coisas bastante positivas também que eu acho, Glaucio, Nesse governo nós temos uma grande ministra da agricultura. Nós temos uma ministra da agricultura, que é a Tereza Cristina, uma ministra que é agricultora, uma ministra que luta em favor do produtor, que ouve os produtores rurais e vem fazendo um grande trabalho. Um grande trabalho, essas exportações que o Brasil está tendo de produtos do agro, a ministra, ela trabalhou bastante em cima disso e ela é uma ministra que eu considero. Então, positivamente, eu considero que essa ministra é uma das melhores ministras da agricultura que nós tivemos até hoje e precisa de um pessoal do setor. Não adianta nada entrar lá um político que não é do ramo, que não entende. E aí ele vai fazer as coisas politicamente. Tem que ser uma pessoa que sofre, que sabe as consequências que a agricultura traz e as dificuldades que o produtor rural traz. Mas, felizmente, com tudo isso, o produtor rural está sendo bem sucedido porque o agro vem girando. O agro é que vem mantendo todas as atividades, dando sustentabilidade para o nosso país. Então, isso é importante. E eu sempre digo, se o agronegócio for bom, a agricultura ir no bem, o restante vai tudo bem. Porque é uma sequência de setores que dependem da agricultura. Uma cadeia, né? É uma cadeia. Uma engrenagem. Então, é uma agricultura, é o alicerce de tudo. Então, nós temos que só parabenizar esses agricultores, principalmente a nossa região é uma região fortemente agrícola, que o nosso município depende bastante da agricultura. Então, isso é importante e, mais uma vez, os parabéns aos nossos agricultores. Perfeito, Márcio. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa TV Câmara Recebe. Nesse primeiro momento, nós falamos bastante sobre as culturas aqui da nossa região, a importância do agronegócio, da parcela dos agricultores na nossa economia. E, como disse o Márcio, é o alicerce. Se o agronegócio vai bem, se os agricultores têm uma boa produtividade, a consequência é uma economia forte no país. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre as ações pontuais do sindicato aqui na cidade, na região. A gente sabe que, até para que a gente saiba como que está agora nesse momento, porque até então, o sindicato sempre se preocupou bastante em oferecer cursos, um preparo, um cuidado, uma assessoria junto aos agricultores. Então, Márcio vai falar um pouquinho sobre esse momento agora, como estão as ações do sindicato rural. E, claro, também, a população quer saber um pouquinho sobre a questão da ISAPIT. A gente sabe que estamos em meio a uma pandemia. Todos os municípios do país estão já sinalizando o cancelamento de muitos eventos. Aqui em Tupã também não está sendo diferente, porque temos que ter responsabilidade nesse momento. Então, Márcio, aqui representando o sindicato rural, presidente também da ISAPIT, vai falar um pouquinho sobre essa questão, sobre a suspensão, o adiamento da ISAPIT para 2020. Daqui a pouquinho retornaremos com o segundo bloco, TV Câmara recebe, hoje, recebendo o presidente do sindicato rural de Tupã, Márcio Açuler. Voltamos já.